Alguns políticos ouvidos pelo portal AM1 nesse fim de semana classificaram como um exagero a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal de suspender a atividade do aplicativo Telegram no Brasil. A decisão atendeu a uma solicitação da Polícia Federal em investigações voltadas para o blogueiro Alain dos Santos e foi revogada nesse domingo. Os pré-candidatos Coronel Menezes e Alberto Neto, ambos recém-filiados ao PL podem ter praticado propaganda eleitoral antecipada conforme apontou o advogado eleitoral Ezequiel Medeiros. Os postulantes estiveram nas ruas de Manaus divulgando panfletos e adesivando veículos nesse sábado. A notícia na palma da sua mão, em um clique e a informação com qualidade você encontra aqui no Amazonas 1. Seja nosso parceiro. Anuncie em amazonas1.com.br